Foi outro dia Lá vou eu, lá vou Lá vou eu, vou com você E lá vou eu, vou Lá vou aziei, se foi bom vai ser melhor Lá vou eu, vou com você Lá vou aziei, que sorte que você voltou Meu rio grande do norte quer você Governador, outra vez governador Lá vou governador Pra resgatar a simplicidade Aos homens da cidade, litoral e guerreou Só mesmo que foi reino a tarde, a majestade A primeira felicidade, meu governador Hoje eu cheguei aqui na minha frente Na memória que atende, tudo clareou Lá vou eu, lá vou Lá vou eu, vou com você E lá vou eu, vou Lá vou aziei, se foi bom vai ser melhor Lá vou eu, vou com você Lá vou aziei, que sorte que você voltou Meu rio grande do norte quer você Governador, outra vez governador Lá vou governador Lá vou governador Lá vou governador Obrigado.